E olha isso, gente. Hoje em Adamantina, a ação do corpo de bombeiros na cadeia da cidade chamou a atenção de moradores e telespectadores do SBT Interior. A gente recebeu essas imagens aí, ó, que mostram a fumaça e o trabalho dos bombeiros. Não foi nada grave. Um homem de 31 anos que estava preso na cadeia pública da cidade colocou fogo em um colchão. Agora ele também irá responder por danos ao patrimônio público. A polícia civil informou que ele estava sozinho na cela no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido.